Em tempos de escassez, de crise hídrica, água é um bem cada vez mais valioso. E conscientização tem sido palavra de ordem para lidar com esse assunto. No NBR Entrevista de hoje, vamos saber como o poder público e a sociedade em geral podem trabalhar juntos para fazer a gestão desse recurso indispensável, porém limitado. Não sai daí que o programa está só começando. Nosso convidado de hoje é o Sérgio Airi Moraes, Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas. Bem-vindo ao NBR Entrevista, Sérgio. Obrigado pelo convite. Bom, agora em 2017, a Lei das Águas completou 20 anos. Conta para a gente a importância desse instrumento legal que instituiu, inclusive, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Bom, a Lei das Águas é bastante importante, completou, como você bem disse agora, 20 anos, porque ela organiza o uso da água no Brasil. A água tem diversos usos, como o uso para o abastecimento das nossas cidades, geração de energia elétrica, navegação, uso da água para irrigação, uso da água pela indústria e a Política Nacional de Recursos Hídricos veio para organizar e permitir que a água seja utilizada cada vez melhor pela nossa sociedade. Então a gente vai mostrar agora para quem está nos assistindo um vídeo produzido pela Agência Nacional de Águas sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Dá uma olhada. A Lei das Águas do Brasil O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade, distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil. Para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em seis princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRE é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os Comitês de Bacias, as Agências de Águas e Secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas. Criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Então, Sérgio, quais os principais avanços que a gente pode destacar desde 1997, quando a lei foi criada? Bom, a Lei das Águas, como ela é conhecida, ela institui o nosso sistema de gestão das águas. Então, é um sistema que tem como princípio básico a participação. Então, ele prevê não só a atuação do governo, a atuação dos órgãos públicos, como a participação dos setores usuários e, principalmente, a participação da sociedade civil. Essa participação se dá por meio dos comitês de bacia, que são os organismos de colegiados em que os usuários, a sociedade civil, o poder público se organiza, discute o uso da água, define as regras, faz o planejamento para que nós tenhamos um uso cada vez mais eficiente da água. Por meio dessa lei também, foi criada a Agência Nacional de Águas, que é o órgão responsável pela implementação da política e que tem como parceiros, nos diversos estados do país, os órgãos gestores estaduais que compõem, assim, o nosso sistema. Então, a lei foi importante para estabelecer uma gestão mais participativa dos recursos hídricos? Ou seja, a responsabilidade não está só com o poder público, mas também com o consumidor que está lá na ponta? Sem dúvida. Essa é uma questão fundamental da nossa legislação, que ela dá essa consciência para o usuário da água e essa consciência para a sociedade de que eles são participantes do processo decisório do uso da água no nosso país. E, a partir desse processo decisório, de caráter mais descentralizado, mais participativo, começam a ser definidas as regras para disciplinar o uso, de forma que a gente tenha, além de um uso mais racional, uma compatibilidade desses diferentes usos, a depender da vocação da bacia, a depender da região em que esses usos são executados em todo o território nacional. Agora, o Brasil tem vivido uma forte crise hídrica, principalmente em alguns estados como São Paulo e aqui no Distrito Federal. A lei das águas prevê alguma punição para quem faz o mau uso da água? A crise hídrica, de fato, ela trouxe, ao mesmo tempo em que ela pressiona o sistema de recursos hídricos a dar cada vez mais respostas, ela também é uma oportunidade porque coloca a água na agenda, dá mais visibilidade e ressalta a importância desse bem. Nós temos, dentre os instrumentos da nossa política, nós temos o direito de uso da água, que nós chamamos de outorga, nós temos a fiscalização do uso da água, que é o cumprimento, a verificação do cumprimento de se esse direito está sendo bem utilizado ou não, e nós temos o planejamento do uso da água, que indica qual a melhor forma de se fazer esse uso, tanto na condição atual quanto no futuro. Então, o nosso sistema vem lidando com as diferentes crises, como você bem colocou, nós tivemos há alguns anos uma crise muito acentuada na região sudeste, em particular, atingindo a região metropolitana de São Paulo. Nós tivemos na Bacia do Paraíba do Sul, que é uma bacia compartilhada entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos, desde 2012, uma crise muito severa em função da seca na região nordeste do país. Nós temos a Bacia do São Francisco, que talvez seja o rio mais emblemático do país, talvez mais conhecido nacionalmente, também passando por uma crise hídrica. E o sistema, a gestão de recursos hídricos, visa trabalhar as regras e o disciplinamento do uso para que nós possamos enfrentar esse período de crise, ou seja, preservar os estoques de água, a quantidade de água ainda existente, garantindo os usos prioritários da água, mas planejando o futuro, aprendendo com a crise, de forma que nós possamos aprimorar os nossos instrumentos, aprimorar a forma como se faz a gestão, aprimorar a consciência do uso racional da água para que a gente possa, talvez não consigamos evitar novas crises, mas, sem dúvida, vamos estar melhor preparados para elas no futuro. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos também é fruto dessa lei, né? Como ele funciona na prática? Então, na prática eu tenho um órgão nacional, que é a Agência Nacional de Águas, que é a responsável pela política. Eu tenho, nas diversas unidades da federação, os órgãos gestores estaduais, e aqui no Distrito Federal, que são responsáveis pela gestão das águas no seu território. Nós temos um órgão colegiado, que é o Comitê de Bacia, instituído para cada bacia hidrográfica, em que eu tenho a participação do poder público, incluindo esses órgãos gestores, mais dois setores usuários, incluindo aí os setores usuários, aqueles responsáveis pelo abastecimento das cidades, pela irrigação, pela indústria, pela geração de energia, pela navegação, e nós temos a participação da sociedade civil. Nesse comitê de bacia, em que é aprovado o planejamento da bacia, ou seja, onde são definidas as diretrizes para o uso da água, e a partir dessas diretrizes, os órgãos gestores passam a funcionar e a estabelecer as regras ditadas por esse planejamento aprovado pelo comitê. Agora, todo ano, a gente vê várias ações de mobilização da sociedade, como, por exemplo, os eventos relacionados ao Dia Mundial da Água. Como a sociedade, como você estava mencionando, pode participar na prática de forma ativa dessa gestão descentralizada? A consciência pelo uso da água, ela começa em casa. Então, de nada adianta nós pensarmos que o poder público tem que fazer um uso racional, que os usuários têm que fazer um uso racional, se nós em casa não temos esse hábito. Então, esse hábito começa em casa, pela economia. Nossos filhos, geralmente, são os nossos melhores professores nesse sentido, porque a cada geração essa consciência da importância da água aumenta. Então, cada um pode fazer o seu papel economizando a água em casa, cobrando, fiscalizando que o seu vizinho adote a mesma prática, que a sua cidade adota a mesma prática, que a indústria ou que o material que você consome seja de empresas que adotem essa mesma prática e por aí vai. Então, é importante que essa consciência, a crise hídrica que você mencionou, ela nos faz lembrar que nós temos uma abundância de recursos hídricos bastante relativa. É claro que somos um país bem dotado do ponto de vista dos recursos hídricos, dos nossos recursos naturais, mas precisamos usá-los de forma cada vez mais inteligente. A crise hídrica nos coloca em xeque essa quantidade de água, essa água em abundância, e nós não podemos esquecer também, e aí a consciência de cada um é muito importante da questão da qualidade. A crise faz nós colocarmos muito a questão da quantidade na agenda, no centro da discussão, mas nós não podemos esquecer a importância de também batalharmos pela qualidade da água, pelos investimentos ainda necessários que precisam ser feitos, por exemplo, em coleta e tratamento de esgoto. Sérgio, a gente vai mostrar agora para quem está nos assistindo, um exemplo de sucesso quando o assunto é combate ao desperdício de água. Confira agora na reportagem da TV NBR. Torneiras que reduzem em até 80% o consumo da água, e sistemas que aproveitam a água da chuva. Quando o assunto é o uso consciente dos recursos hídricos, a Infraero segue dando exemplo em aeroportos de todo o país. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desperdício não é uma opção. Além do esgoto a vácuo, que já traz uma economia importante, outras ações estão sendo implementadas, como, por exemplo, a instalação de mictórios sem utilização de água. Com isso, eu consigo ainda mais avançar na questão da redução do consumo na fonte. Tudo começa aqui, nessa cobertura. Cada telhado desse tem uma calha, que coleta toda a água da chuva. Essas águas vão parar no reservatório de reuso, que fica lá no subsolo. E o resultado final, a gente vê aqui, nas descargas dos banheiros do aeroporto. Um sistema que gera uma economia diária de quase 60 mil litros de água potável. De acordo com a Infraero, a quantidade economizada conseguiria abastecer diariamente cerca de 440 famílias. Juntos, os 16 aeroportos que fazem o reuso da água geram uma economia anual de 40 mil metros cúbicos. O suficiente para atender uma cidade com 4 mil residências por um mês inteiro, por exemplo. Em apenas dois anos, a redução no consumo anual de água nos terminais foi de 12,4%. Já o gasto médio por passageiro passou de 22 para 20 litros de água por ano. Toda aquela água potável que eu deixo de consumir no aeroporto, eu estou permitindo que essa água seja direcionada para outras frentes, não necessariamente os nossos aeroportos. Com isso, a Infraero contribui com a gestão inteligente ou responsável de recursos hídricos a nível nacional. Um bom exemplo dentro do poder público, né, Sérgio? Outros órgãos têm tomado iniciativas como essa da Infraero? Existe alguma orientação, algum estímulo da Agência Nacional de Águas? A Ana, ela trabalha sempre... Uma questão importante no planejamento e na gestão dos recursos hídricos é o controle do que nós chamamos de balanço hídrico. Esse balanço é a relação entre a oferta, quanto de água você tem, com a demanda, quanto de água você vai consumir. Então, ações dessas de controle do desperdício é o que nós chamamos de gestão da demanda. E elas são muito importantes nas instituições públicas, nos prédios residenciais, por exemplo, com as ações de hidrômetros, de medições individuais, no usuário da água, por exemplo, para a irrigação, na questão da indústria. Então, a questão da gestão da demanda, ela é central para que nós tenhamos um controle maior do uso da água e nós não façamos uma política e uma gestão só focada na questão da oferta. Muitas vezes a ação, seja do governo, seja da iniciativa privada, ela é muito focada na questão da obra, ela é muito focada na questão de aumentar a oferta. Se temos um problema, alargamos as nossas vias, trazemos água cada vez de mais longe, construímos novas edificações e nem sempre a questão do aumento da oferta é a solução do problema. Ele tem que ser compatibilizado com o uso racional, com o controle do desperdício, com o que nós chamamos de forma mais geral de gestão da demanda. Então, há de haver sempre um equilíbrio, como no nosso orçamento doméstico. Nós não podemos gastar mais do que recebemos. Então, nós temos que ter um permanente olhar, um permanente controle entre a oferta e a demanda. Muitas vezes nós não conseguimos dobrar, nós bem que queríamos, mas nós não conseguimos dobrar os nossos salários ou dobrar os nossos investimentos. Isso faz com que nós tenhamos que reduzir a demanda, reduzir as nossas despesas para que a gente permaneça nesse equilíbrio oferta-demanda. Sérgio, você poderia dar para a gente algumas dicas de como otimizar o uso da água? Aquelas dicas que a gente sempre ouve falar, mas nunca é demais repetir, né? De fechar a torneira enquanto escova o dente. Que dicas práticas você poderia dar para o nosso telespectador? Então, dentro de casa, aquelas dicas básicas que nós aprendemos na escola, como a duração do tempo do nosso banho, a questão do lavar a louça sem deixar a torneira ligada, a questão de lavar a roupa também, otimizar a lavagem de roupa, otimizar o uso de energia elétrica. Vamos lembrar que a nossa geração de energia, a principal componente da nossa matriz energética são os recursos hídricos, é a água. Então, se nós estamos economizando energia, nós estamos também economizando água e fazer também um uso e uma campanha que extrapola, que saia da nossa casa. Ou seja, conversar com o vizinho, conversar com o condomínio, perceber como a água vem sendo utilizada da nossa cidade, cobrar do governador, cobrar das autoridades, cobrar dos gestores da água. Então, a participação é cada vez mais importante. Só a água sendo central na agenda política e as pessoas demonstrando que a água é importante, é vital e que elas estão preocupadas com a água, nós também conseguiremos os investimentos, conseguiremos ter tomadas de decisão de alto nível para que nós tenhamos uma gestão dos recursos hídricos cada vez mais eficiente. Então, a atitude, essa consciência, ela é vital. Ela começa na escola e ela é importantíssima para que a água seja colocada como centro de uma agenda de governo, de uma agenda política, da discussão das pessoas. Ou seja, a crise hídrica coloca a água na pauta? Coloca, mas ela não pode sair de pauta quando nós tivermos uma situação mais confortável do ponto de vista de disponibilidade. Porque, como eu disse antes, temos muito a resolver ainda no que se refere à qualidade da água e temos um compromisso muito grande, muito importante com as gerações futuras. As crianças, para que elas tenham água, nós precisamos cuidar da água, dos nossos recursos hídricos desde já. Agora, vamos falar de um grande evento que vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil, que é o oitavo Fórum Mundial das Águas. O que deve ser discutido nesse fórum, Sérgio? Então, o oitavo Fórum Mundial das Águas, o Fórum Mundial das Águas, ele é organizado a cada três anos. É a primeira vez que ele acontece no hemisfério sul. Então, nós temos oportunidade de sediar um fórum. Então, ele tem uma presença muito grande de políticos, de usuários da água, da sociedade. E as grandes questões mundiais relacionadas à água, por exemplo, mudanças climáticas, segurança hídrica, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos enfrentando no país, a importância do controle da poluição, da qualidade da água, a importância do envolvimento cada vez maior da sociedade, como a sociedade participa das decisões relacionadas à água. Então, todos esses temas de importância mundial estarão sendo discutidos no oitavo Fórum Mundial da Água, que acontecerá aqui em Brasília. Então, é mais uma oportunidade da água no centro da agenda, no centro das discussões e de nós sensibilizarmos os políticos, os tomadores de decisão, os governos e a sociedade de que essa é uma agenda importante, ela é importante do ponto de vista ambiental, ela é importante do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país. Então, ela tem que estar sempre no centro da agenda para que nós tenhamos cada vez mais investimentos e uma tomada de decisão que leve a uma gestão e a um uso cada vez mais racional e consciente dessa água que é tão importante para todos. Isso tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que substituíram os objetivos do milênio, né? Muitos desses objetivos têm relação com os recursos hídricos? Com certeza, principalmente aqueles objetivos relacionados ao acesso à água, questão da segurança hídrica para o abastecimento das populações, para atividade produtiva e aqueles relacionados à questão do saneamento, a questão do acesso à coleta, a questão do tratamento de esgotos, que os investimentos em saneamento e os elevados índices de cobertura em coleta e tratamento de esgotos estão diretamente relacionados à questão da qualidade da água. Não cumpriremos, não atingiremos o nosso objetivo de garantir água em qualidade adequada para os diversos usos se não tivermos avanços significativos em coleta e tratamento de esgotos no país. Então, essa meta de coleta e tratamento de esgotos faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, assim como a questão da garantia da quantidade de água, assim como as questões relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas. Está cada vez mais provado que a água e os efeitos da mudança climática na hidrologia, nos nossos recursos hídricos são cada vez mais evidentes. Então, todos esses elementos somados fazem com que a gestão de recursos hídricos, maior efetividade da gestão, tem tudo a ver e está muito relacionada com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento ambiental, com o desenvolvimento econômico e com o atingimento desses objetivos. E com o bem-estar da população, né? Sem dúvida nenhuma. A água é qualidade de vida. Agora, para a gente terminar, Sérgio, quais os principais desafios que estão aí colocados para garantir que os recursos hídricos sejam preservados no país? Talvez o principal desafio seja um aprimoramento do nosso processo de gestão. Como nós discutimos e conversamos um pouco no início, todo esse processo de crise hídrica em diferentes territórios do país, seja na região sudeste, seja no centro-oeste, seja na região nordeste, sejam eventos muitas vezes não de secas, mas de enchente também, eles fazem, colocam a água na agenda, eles pressionam o sistema de gerenciamento de recursos hídricos a dar respostas cada vez melhores. Essa pressão é desafiadora, de um lado, mas ela é positiva, porque faz com que nós tenhamos um aprimoramento dos nossos diferentes instrumentos, sejam os planos, seja a questão das autorizações do uso da água, e a partir desse aprimoramento, consigamos também enxergar lacunas, consigamos enxergar também o que precisa ser feito de diferente, que acordos, que decisões, que colegiados são importantes para que nós tenhamos um processo de decisão que não atue somente na remediação, mas que consiga antecipar o problema, consiga promover o uso da água cada vez mais consciente, consiga promover investimentos cada vez mais racionais em infraestrutura hídrica, em reservação, na garantia da oferta de água, no controle da demanda, e para que a gente tenha um balanço hídrico e um uso múltiplo garantido para a geração atual, mas principalmente da geração futura. Nós trabalhamos para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e é sempre com essa visão de longo prazo que nós temos que perseguir. A crise passa. Os aprimoramentos, as oportunidades e as lições da crise que tem que permanecer e que tem que ser trabalhados de agora em diante. Bom, nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Agradeço a sua participação na NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição sempre. E nós ficamos por aqui. Para saber mais detalhes sobre a lei das águas, basta acessar o site da Agência Nacional de Águas que aparece aí na sua tela. Para rever esse e outros programas, é só acessar nosso canal no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. É só mandar um e-mail para a gente Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto